O evento em comemoração aos 171 anos da Polícia Civil foi no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O governador participou e destacou os avanços nas investigações criminais no Estado. Disse ainda, graças ao trabalho de delegados, agentes e de todo o corpo da Polícia Civil, o Paraná é o Estado que mais esclarece crimes de homicídio no Brasil, com uma taxa de elucidação de 81%. Um grande orgulho para nós estar comemorando este dia tão importante desta instituição que é a Polícia Civil, 171 anos, uma instituição que foi criada por Dom Pedro II aqui no Estado e que tem uma importância para o dia a dia da população, na colaboração da segurança pública, do combate à criminalidade e, acima de tudo, ver hoje uma Polícia Civil que é a referência do Brasil, que é a Polícia Civil do Paraná. A Polícia Civil alcançou um grau e um nível de eficiência que passou a ter mais de 80% de soluções de crime. Isso é mais que os Estados Unidos, isso é mais que alguns países da Europa. A média no Brasil não chega a 30%. Então é uma demonstração que toda essa equipe técnica, todo esse time e esses investimentos que nós estamos fazendo na Polícia Civil de qualificação e de contratação de profissionais têm dado um grande resultado. Durante as comemorações, também foi destacado que, além da eficiência na elucidação de crimes, as prisões também aumentaram no Estado. No primeiro semestre deste ano, cresceram 30,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram feitas 291 operações policiais nos primeiros seis meses do ano. Um dos marcos recentes da Polícia Civil foi a transferência de 12 mil presos que estavam custodiados em delegacias para a Polícia Penal, liberando os policiais civis para outras funções, com foco nas operações e investigações. Pela primeira vez, o Paraná passou a ter delegados em todas as comarcas do Estado. A Polícia Civil é uma instituição com a qual eu convivo há mais de 30 anos. Então, eu, mais do que ninguém, sei o quanto ela evoluiu, em especial na gestão do governador Ratinho Júnior. É uma outra polícia. Não se compara a Polícia Civil antes de 2019 com a que nós temos a partir da gestão do nosso governador. Então, eles evoluíram muito, não fazem mais a custódia de presos. Nós temos vários delegados que foram contratados, todas as comarcas hoje nós temos, delegados de polícia. E isso se traduz no resultado que eles apresentam. A Polícia Civil do Paraná é uma das melhores, se não a melhor, em ilustração de crimes no país. Em homicídio, eu tenho certeza que é. E toda a integração com as outras forças de segurança. Então, eu fiquei muito feliz por ter sido homenageado pela Polícia Civil. Fui muito bem acolhido na Secretaria de Segurança por eles. E estou à disposição para ajudar o que for necessário. A Polícia Civil e a história do Estado do Paraná se igualam. O decreto que instituiu o cargo de chefe de Polícia Civil foi assinado pelo Imperador Dom Pedro II, em 28 de setembro de 1853, antes mesmo da emancipação que separou o território paranaense de São Paulo, em 19 de dezembro do mesmo ano. Naquela época, a instituição estava com várias funções, além das atribuições policiais, como o controle de animais nas ruas e a aplicação de multas. Hoje, a Polícia Civil é responsável por exercer as atividades investigativas e pelo registro de identificação civil, serviço essencial para a segurança pública em âmbito estadual. Então, hoje, comemorando os 171 anos, nada mais justo do que, nesse dia importante para a Polícia Civil, a gente agradecer essas pessoas que têm sido fundamentais, como o governador do Estado, o secretário de Segurança, e também todas as forças de segurança estaduais e federais. Nada teria sido possível se não fosse a cooperação, a integração e a parceria, e o comprometimento de todas essas pessoas com os avanços e com as melhorias da Polícia Civil. Para celebrar seus 171 anos, a Polícia Civil do Paraná prestou homenagens às demais forças de segurança, demonstrando a importância do trabalho integrado junto à Polícia Militar, Polícia Científica, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. O governador do Paraná e o secretário Hudson Teixeira também foram homenageados.